Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na alegria da festa da Páscoa, saudamos Nossa Senhora na alegria da ressurreição de Jesus. Amém. Jesus Cristo, glorioso, aleluia! Jesus Cristo, aleluia! Amém. Rogai por nós, Santa Maria, dai-nos a paz e a alegria. Aleluia! Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia! Que o vosso Filho, Senhora, aleluia! Jesus Cristo, glorioso, aleluia! Jesus Cristo, aleluia! Amém. Rogai por nós, Santa Maria, causa da nossa alegria. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia! Que o vosso Filho, Senhora, aleluia! Jesus Cristo, glorioso, aleluia! Jesus Cristo, aleluia! Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que enchestes o mundo de alegria com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei, nós vos pedimos, que pela intercessão da Virgem Maria, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Santos Jacinta e Francisco, pequenos videntes de Fátima, por singular graça, escolhidos por Maria Santíssima, no seu coração imaculado, para se tornarem grandes testemunhas da luz de Cristo, a vós recorremos hoje, neste tempo de emergência sanitária, de dor e de prova. Há cem anos, ó santas crianças, vós próprias fortes atingidas pela terrível epidemia de gripe espanhola, e carregartes com fé no vosso corpo os sinais e as dores do mal, que enfrentartes com maravilhosa fé até a morte cristã. A nossa Mãe Celeste tinha-vos anunciado a morte prematura, associando a paixão de Cristo pela salvação do mundo. E vós, na doença e na agonia, testemunhastes com a contínua oração a total adesão à divina vontade. Hoje, um século depois, somos devastados por uma outra terrível pandemia, e dirigimos-nos a vós com confiança, para que, através do coração imaculado de Maria, que os vossos olhos vírus já aqui na terra possais obter para nós a saúde da alma e do corpo, uma fé forte e a capacidade de sermos solidários, com quantos estão na doença e na provação. Vós, que, com sorriso gentil e mansidão de coração, acolhestes os tratamentos médicos, assisti e protegei todos os médicos e os agentes de saúde, no seu desmedido esforço nesta luta contra a doença. Protegei as nossas famílias, fazendo redescobrir a beleza da oração recitada em conjunto e, em particular, o Santo Rosário, que vós apertastes entre as mãos até o último suspiro. Convosco, pequeninos pastorinhos, e com Maria Santíssima Senhora de Fátima, nossa Mãe e Guardiã, com total confiança nos dirigimos a Jesus Cristo, nossa salvação, que na luz pascal vence o mal e a morte. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Amém.